Não sei como o demônio se envolveu, nem como a coisa ocorreu exatamente, mas o papai morreu por minha causa. Disso eu sei. Não, nós não sabemos. Não sabemos. Sam, você e o papai são as pessoas mais importantes da minha vida. E agora? Eu não devia ter voltado. Foi natural. E olha o que aconteceu. Eu estava morto. Devia ter ficado morto. Você queria saber como eu me sinto? Eu me sinto assim. Então me diz. O que você pode fazer para ficar tudo bem? Eu me sinto assim. Vem. Eu me sinto assim.